Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo. Começa a chover em Porto Alegre agora nesse dia 28 de março, um dia de muito calor e tempo muito abafado. Centro de alta pressão atuando no norte e oeste do grande do sul, estimulando a instabilidade e aqui muito calor. Olha a chuva aparecendo aí. Agora são 3h40 da tarde e a temperatura no bairro Chacra das Pedras é de 29 graus redondo, com umidade de 70%. A máxima chegou a 34,5 e a estação térmica passou um pouco dos 40 graus. A chuva apertando, trovoadas, resultado aí do forte calor e a umidade associados a essa baixa pressão e desenvolvimento. A chuva agora começa a cair um pouco mais forte aqui na zona norte, bairro São João. Igreja São João Batista, aqui a escaderia da igreja. Como eu mostrei agora no vídeo, ali para o lado leste, que é essa direção aqui, uma forte instabilidade, um núcleo de chuva. E também temos um pouco para o norte a instabilidade também. Olha como está o céu aqui mais carregado, as nebulas desenvolvidas. Dá para notar bem essa nebulosidade de cúmulos crescendo rapidamente. Aqui é vista um pouco mais para o lado norte. Olha só, aqui é vista para leste. O Cúmulo Limbus está nessa direção. Por lado de lá nós temos a cidade de Alvorada. A uns 10 quilômetros daqui. E um pouco mais para o sul, olha só como é que está. Tempo aberto. Uma chuva isolada, como tem acontecido também agora no norte e no oeste do estado. É uma chuva que não é assim generalizada, são vários núcleos espalhados pelo Rio Grande do Sul. Agora a chuva é um pouco mais fraca. Uma pancada até um pouco forte, mas foi assim bem esporádica, irregular. E um pequeno acúmulo de água até o momento. E assim vamos seguindo esse dia de calor e instabilidade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o pessoal, se inscreva no canal do Observador do Tempo, deixe um like. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço para todo mundo e nos vemos em breve. Tchau!